Fala galera, beleza? Pessoal, hoje é dia de nós dar uma voltinha aqui no bug que eu tô preparando, no projetinho, eu postei alguns vídeos dele no canal, ainda tem muita coisa para fazer nele, tenho que botar freio, mas como ele tá bem reduzido, eu consigo ainda andar com ele só no freio motor, e hoje eu vou estar gravando um vídeozinho para vocês, dando uma volta com ele, galera eu tinha colocado aqui ó, um peão de 33 dentes, uma coroa no caso de 33 dentes, mas não deu certo, ele ficou muito reduzido, eu consegui, eu cheguei a usar a quinta marcha aqui, e todas as marchas do motor, e ele não atingiu aí nem 40 por hora, então eu coloquei aqui um peão de 17 dentes, para um de 15, e vi que ficou bem bacana dessa forma aqui, ainda eu tô ajeitando aqui a parte elétrica dele certinho, é um motorzinho de 150 cilindrada, coloquei nele aqui um abafadorzinho para dar um barulhinho bacana, como eu falei aqui tem uma caixinha de um, uma caixa de um FIT1 1.0 né, aqui na frente galera, eu apenas coloquei aqui um, a embreagem dele para funcionar, eu vou mostrar certinho para vocês com detalhes depois, o acelerador dele aqui, e a marcha do motor aqui ó, a partida dele fica aqui ó, deixa eu ligar aqui para vocês verem ó, tá uma lenta bem baixinha, depois eu vou dar um regulado para ficar um pouquinho maior, deixa eu dar até mais um regulado aqui logo, aquela partidinha que vocês adoram aí ó, motorzinho de partida é muito luxo, botãozinho aqui de, de levantar o vidro do carro, e tudo. Ué! Vai, rapidinho, joga a marcha! Bora! Tira o pé do acelerador! Vai, paga? Vai! Tá bom, vai! Aperta a embreagem! Aperta a embreagem! Calma aí, Vildinho! Bota ponto morto! Dá partida para ver se ele vai pegar! Aí, vai! Primeirinho para frente, vagazinho soltando embreagem! Boa! 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 Galera, ouça, segundinho, boa! Uhuuuhu! Uhuuu! 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 Uhu! É isso ai galera, vai cá mano, vai cá mano Vai, bota ela na boa na volta